Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Com 342 mil votos, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, aparece entre os deputados federais mais votados do país. Como atuação parlamentar conhecida pela defesa dos direitos humanos, o parlamentar também tem bandeiras nas áreas de segurança pública e do sistema político. Vamos conhecer mais detalhes sobre a atuação nesta edição do Palavra Aberta. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Marcelo Freixo. Obrigado pelo convite, Regina. Deputado, o senhor que atua em várias áreas, como eu já citei. Primeiro, eu queria que o senhor falasse da área de segurança. O senhor é integrante da comissão que vai avaliar o pacote anticrime apresentado pelo ministro Moro. Como é que vai ser essa atuação? Como é que vai ser o trabalho dessa comissão, desse grupo de trabalho? Eu sou membro efetivo da comissão de segurança e fui colocado pelo presidente Rodrigo Maia como membro do grupo de trabalho. É assim que se chama, um GT específico sobre o pacote anticrime do ministro Moro. Nesse grupo de trabalho são 10 deputados e tem 90 dias para fazer uma análise. Porque, na verdade, existe um pacote de leis semelhantes vindos do Supremo, comandadas ali, coordenadas pelo ministro Alexandre Moraes, e tem o pacote do ministro Sérgio Moro. Existem coisas incomuns, existem coisas conflitantes. Então, é necessário que a casa, antes de entrar em alguma comissão especial ou que possa ir a voto, possa se debruçar, possa fazer um estudo. Acho que essa iniciativa é muito produtiva, acho que é muito boa. Nós fizemos uma primeira reunião e, nessa reunião, a gente tomou uma decisão, enfim, ainda vai ser amadurecida, mas está muito consensuada de que esse grupo de trabalho, esses 10 deputados que vão trabalhar sobre essas iniciativas que chegam na casa, será ali um espaço de escuta da sociedade civil. Ou seja, juristas, especialistas, movimentos sociais que precisam opinar sobre o pacote anticrime e que tem contribuições a dar a essa casa. Quanto mais aberta, quanto mais ouvir a sociedade, melhor para a democracia. Então, esse grupo vai coordenar essa possibilidade de um calendário de escuta da sociedade civil. Eu acho que é uma bela iniciativa da casa perante o tema da segurança pública, onde dificilmente a população é ouvida. Agora, deputado, o ministro Moro, ele apresentou um pacote anticrime separando os crimes de colarinho branco. De caixa 2, né? De caixa 2, desculpa. De caixa 2. Ele vai ser avaliado também, separado, pelo grupo de trabalho? Ou todas as propostas vão ser avaliadas? Eu, particularmente, achei ruim essa separação. Me pareceu ali motivada por um processo que poderia fazer com que esse projeto na casa ganhasse alguma velocidade, visto que não tocaria num tema que poderia ser sensível a uma parte dos deputados, mas acho ruim, porque para o conjunto da sociedade passa a ideia de que nós vamos debater o crime, mas crimes que possam envolver os deputados a gente não debate agora. Não é uma boa forma de se começar a fazer um debate anticrime. Então, isso, na minha avaliação, não estou falando nome de nenhum grupo, foi uma iniciativa ruim do ministro Sérgio Moro, mas o pacote como um todo, independente de ter separado aí os crimes de caixa 2, que também tem uma decisão do Supremo de que isso vai para a justiça eleitoral, independente disso, eu acho que é um pacote com muitas lacunas, é um pacote que traz pontos muito relevantes de consequências que podem ser muito importantes para o bem e para o mal. Então, mexe, por exemplo, com o direito penal, mexe sistematicamente com o direito penal, mexe pouco nas estruturas de polícia. Então, você pode ter, diante de algumas medidas ali, um aumento substancial da população carcerária. Nós já temos o maior crescimento de população carcerária dos últimos anos no mundo inteiro, já somos mais de 700 mil presos. A maior taxa de crescimento carcerário do planeta é a do Brasil. Então, não dá para você tomar uma medida ou tomar uma medida sem ter uma análise mais cuidadosa. Ouvirmos, por exemplo, juristas, especialistas do assunto que conhecem o tema do sistema prisional. A questão da ação policial, dos autos de resistência, que esse projeto também toca, enfim. E as lacunas, ele não toca em muita coisa. A gente está diante de um debate muito profundo nacionalmente, que é a ação das milícias, a começar pelo Rio de Janeiro, mas não é exclusivo do Rio de Janeiro. E aí a mostra Marielle acaba dialogando com esse ponto. E há uma lacuna enorme no projeto anticrime do Moro, porque não tem nenhuma linha ali sobre milícia. Agora, e a CPI das milícias, o senhor vai propor, já tem assinaturas para entrar com o processo? Existe um debate hoje na casa se ela será uma CPI mista ou não. E eu, particularmente, defendo que seja mista. Há interesse de vários senadores que já me procuraram para colher as assinaturas. E me parece que eles têm condição das 27 assinaturas no Senado, para que fizesse uma CPI mista. Eu acho que é muito importante envolver o Senado. Eu acho que o tema das milícias é um tema de ameaça à democracia, não é um tema só de segurança pública. E acho que o tema da segurança pública é um dos mais importantes para a democracia, mas a milícia, especificamente, é uma estrutura de máfia, é um grupo criminoso que domina território e transforma território de domínio militar em domínio eleitoral. Então, é uma ação criminosa que fere diretamente o Estado Democrático de Direito. E vem crescendo de forma muito contundente e por dentro do Estado. Então, é muito importante que a resposta do Congresso seja uma resposta bastante eficiente e com muita gente envolvida, porque a gente não tem que ter heróis combatendo a milícia, porque a gente tem que ter um trabalho institucional e uma resposta pública sobre essa ameaça. Tá certo. E agora vamos falar do outro tema que está dominando aqui no Congresso, que é a reforma da Previdência. Como é que vai ser a sua atuação e do partido também quanto a essa proposta apresentada pelo governo? Olha, a gente está muito preocupado com essa proposta de reforma da Previdência, porque, na verdade, no nosso entendimento, ele não tem ali uma intenção de reformar a Previdência, e sim que acabar com a ideia da Previdência Social. Quando ele combate diretamente, quando eu falo ele, eu estou falando do governo, isso é um projeto do governo Bolsonaro, eu vejo o presidente Bolsonaro muito pouco envolvido com isso. Quando a gente quer saber o que o presidente Bolsonaro se preocupa é só olhar o Twitter. Então, o que ele mais comenta no Twitter e o que ele se preocupa mais. E me parece que ele se preocupa pouco com a reforma da Previdência, que ele quase nunca tweetou sobre isso, tweetou sobre outras coisas bem mais estranhas. Mas, enfim, sobre a reforma da Previdência, que tem muito a cara do ministro Paulo Guedes, ele pretende ali um sistema de capitalização, que não está no texto, porque existe um projeto claro de desconstitucionalização do debate da Previdência. Boa parte do que eles pretendem com a Previdência virá por lei complementar. Claramente, isso está indicado no texto. A PEC em si, ela trata de algumas coisas que já é preocupante. Então, por exemplo, alguns pontos, isso não dá conta de todo o debate, mas você dizer que um professor e uma professora vão trabalhar 30 anos, e aí eu falo como professor de história, que fiquei 20 anos em sala de aula. Você exigir que eles fiquem 30 anos em sala de aula. Você exigir a mudança que está exigindo do trabalhador rural. Você aumentar o tempo de contribuição para 20 anos de trabalhador rural. Você colocar uma idade mínima num país com tantas desigualdades regionais e desigualdade social. O Brasil é o nono país mais desigual do mundo. Então, é uma Previdência muito perversa. Ao contrário do que se vende com uma imagem, a ideia de que vai combater privilégios, vai ampliar a desigualdade. E atinge as mulheres. O tempo de contribuição, às vezes, é difícil da pessoa conseguir manter na carteira assinada todo esse tempo de contribuição. Regina, principalmente depois da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ao contrário do que eles anunciaram, porque é importante também fazer esse paralelo, porque eles estão dizendo da reforma da Previdência o que eles disseram da reforma trabalhista. Disseram que a reforma trabalhista ia aumentar os empregos. Passado esse tempo, não aumentou o emprego, não cresceu a economia. Pelo contrário, gerou a precarização. Nós temos mais de 12 milhões de desempregados e mais de 40 milhões de pessoas precarizadas. Então, com essa situação, ninguém se aposenta no país diante das propostas que eles estão fazendo na reforma da Previdência. O partido vai apresentar alguma emenda? Como é que vai ser tratado? Nós queremos debater isso no conjunto da sociedade, inclusive. Acho que é muito importante que a gente amplie esse debate no conjunto da sociedade, que a gente escute as centrais sindicais, que a gente escute os setores da sociedade. A ideia de um regime de capitalização, nós temos um exemplo muito contundente no Chile. O Pinochet... A gente está revendo agora. Claro, e aí não é qualquer um. Foi o Pinochet, de quem certamente o Bolsonaro nutre algum tipo de admiração, mas o Pinochet fez um regime de capitalização no Chile. A primeira onda, a primeira leva de aposentados está se dando agora. Estão recebendo, Regina, metade do valor do salário mínimo do Chile. 90% dos aposentados no Chile hoje, pelo sistema de capitalização que querem implementar aqui, hoje recebem metade do valor do salário mínimo do Chile. É o maior índice de suicídio de idosos da história do Chile. É isso que a gente quer para o Brasil? Não dá para tomar essa medida sem um debate mais amplo aqui no Congresso, mas principalmente no conjunto da sociedade. Deputado, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço muito. Eu conversei sobre as expectativas de mandato com o deputado Marcelo Freixo, que é do PSOL do Rio de Janeiro. E só para lembrar, o programa pode ser acessado também pela internet no site camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto